Outro problema que eu vejo, que eu acredito que está paralisando e que paralisa, e que eu vejo, né, enxorradas de comentários e de pessoas me falando isso, é que elas precisam, para mudar de carreira, ou para conseguir ali a sua carreira, elas precisam de ter um nível de certeza muito alto, muito alto. Ai, eu vou sair de profissão, mas eu quero ter certeza que trabalhar com viagens vai ser muito bom para mim, então assim, olha só que interessante, o que nós, como seres humanos, nós temos de certeza hoje em dia? Hoje em dia não, como nós podemos ter certeza de alguma coisa? Nós não temos certeza de nada, infelizmente, nós não podemos ter certeza, seria muito interessante, inclusive, se nós tivéssemos esse poder de ver o futuro, de ter 100% de certeza no futuro, mas aí a vida não ia ser tão interessante, a vida ia se tornar chata, porque você ia começar uma coisa e não sabe ali se ia conseguir, já com a certeza ia ser muito ruim. Então assim, é claro, uma vez que a gente sabe que não tem certeza, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que as pessoas podem estar contando alguma mentirinha ali na cabeça dela. E meu Deus, Willian, o que é essa mentirinha? O que você está falando que está contando mentira? E eu vou te explicar o porquê. Talvez essa pessoa, ela coloque já na cabeça que ela aceita que não pode, ela aceita que não consegue trabalhar, porque lá no fundo, ela sabe que vai dar trabalho, ela sabe que ela vai ter que estudar, ela sabe que ela vai ter que começar toda uma carreira do zero. Então assim, essa mentirinha fica rodando ali na cabeça dela, ficando falando, ah, fica onde você está, fica onde é mais garantido, fica mesmo que você não esteja 100% feliz onde você está. Então assim, fica onde você está, fica nessa carreira, porque não necessariamente está te fazendo feliz, mas é o que você sabe fazer. Então assim, essa mentirinha que você contou para você, ela fica sempre rodando ali na sua mente. Ela sempre fica rodando ali, te deixando, olha só, você sabe que vai ter que gastar energia, vai ter que gastar esforço, vai ter que investir. Então você fala, poxa, na sua cabeça fica muito mais fácil aceitar que, ah, não, eu não quero exercer esse esforço. E o segundo, e a segunda possibilidade, é que assim, é para que você, talvez, você esteja com preguiça. E meu Deus, Willis, você está me xingando agora, olha só, eu também tenho. Quem não tem aquele momento de preguiça, aquele momento de, poxa, eu só quero assistir uma série aqui no Netflix e está tudo bem quando você tem essa preguiça. Mas o problema dessa preguiça é quando você não consegue assumir para você mesmo que você está com essa preguiça. Então isso é muito comum, por exemplo, olha só, olha só que interessante. A pessoa, por exemplo, que está acima do peso, ela normalmente, ela costuma colocar a culpa que ela, ah, a minha genética não é boa, ah, eu tenho problema na tireoide, ah, eu tenho não sei o que. Então assim, ela começa a colocar culpas nesses quesitos para que ela não se esforce. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ter que despender muito esforço, ela sabe que ela vai ter que comer, se alimentar bem, ela sabe que ela vai ter que se exercitar. Então olha só, às vezes ela está com preguiça de fazer tudo isso. Dá preguiça fazer exercício? Sim, eu faço exercício, mas, nossa, tem dia que, meu Deus, eu não quero fazer, não quero. Mas, só que, olha só que interessante, quando você assume, você assume que, poxa, está com essa preguiça, mas assim, você não coloca a culpa nos fatores externos. Você sim coloca, mas só que para assumir essa preguiça é muito difícil, porque você vai ter que lidar, você vai ter que trabalhar com um nível aqui de ego. Então assim, esse nível de ego é muito poderoso. A gente não necessariamente quer assumir que, poxa, estamos com preguiça mesmo. Não, a gente está ali, tem que ficar muito atento a isso, tem que ficar muito atento a isso. E olha só, essa frase aqui, infelizmente eu não sei de quem, eu ouvi uma vez, eu não sei acreditar. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então, possivelmente, você quer, se você quer muito, você vai dar um jeito. Mas se você não quer com aquele afinco, você vai dar uma desculpa. Isso é muito, muito triste. Isso é muito, muito triste, porque assim, às vezes até dói menos, né, você falar que... Ah, às vezes dói menos você falar que você não consegue, ao invés de falar, eu não quero. Então assim, uma coisa que eu quero que você fique muito presente agora é para isso. Você quer realmente, você quer realmente, você não consegue realmente ou você não quer. Esse aqui é muito, muito importante. Eu queria que você ficasse muito atento para isso. Se você consegue ou se você realmente quer. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma